fala rapaziada do canal mundo dos trincas canta e fibra beleza sejam bem-vindos eu sou o peçanha criador aqui do canal já estamos em mais de 34 mil inscritos quero agradecer a todos vocês aí que estão ajudando a gente compartilhando nossos vídeos beleza é eu vou fazer um vídeo hoje que na verdade ele ele tem que ser englobado em todos os outros vídeos né sobre trinca-ferro que a maioria das pessoas acabam vendo nosso manejo vê que a gente ganha prêmio que a gente bota passarinho para cantar e como o canal cresce muito rápido às vezes um inscrito que chegou há pouco tempo não não assistiu um vídeo anterior um vídeo mais antigo e acabam perguntando eu tô aqui para responder a vocês beleza a pergunta é como abrir o canto do trinca-ferro como colocar o passarinho para cantar né vamos lá é o que o pessoal quer saber é como botar o passarinho para cantar fora de casa né na casa de um amigo numa baderna num torneio e eu vou falar bem rápido e basicamente aqui também pra pra vocês está entendendo que não é difícil cara é muito simples é a primeiro primeiro quesito você tem que entender que não adianta ficar no mundo da ilusão passarinho que ele dá três quatro cantos por minuto ele vai dar três quatro cantos por minuto tá e um passarinho que já um fenômeno que já chega arrebentando tudo ele vai cantar assim também porém é obviamente que você pode melhorar esse esse comportamento do seu passarinho para estar cantando um pouco mais não além daquilo que ele é porque ele é capaz porque ele não pode fazer o impossível mas fazer o máximo do objetivo que é conseguir não passar vergonha na casa de um brother né vai lá leva o passarinho e tal pô imagina você pega seu carro meia hora de carro chancar seu amigo chegar passando dá um canto então vou te ensinar como fazer para ele cantar beleza primeiro quesito é não tem nem porque né a gente a todo mundo já bate nessa tecla passarinho tem que estar bem alimentado e tal mas eu quero falar para vocês de forma bem sucinta você criador amador você criador e quer apenas curtir seu passarinho é você tem que entender que torneio ele é é com data marcada por exemplo a todo sábado todo domingo toda quarta-feira dependendo do lugar do brasil então se você vai levar seu passarinho para cantar na casa de um amigo seu passarinho não tá cantando ainda na casa do camarada e tal tá cantando de cara você também tem que marcar o horário cara não adianta chegar falando que seu passarinho em qualquer hora ah eu puxo e canta ou cantar cinco dez minutos qualquer um canta agora cantar duas três quatro horas são poucos e para isso você tem que estar preparando passarinho não é um uma máquina se aperta um botão ele liga e depois você aperta para desligar e acabou não é assim tá então vamos lá vai puxar seu passarinho na casa do seu amigo ah vamos supor que você marcou para sábado na casa do seu brother lá no sábado na quinta-feira você já tem que colocar na garola de passeio ou num voador menor ele ficar quinta e sexta e no sábado ele já ir descansado então o primeiro passo é descansado antes que alguém fale a maté alimentação tem não sei o que isso aí é básico se você tem um animal você tem que cuidar dele com carinho dando o melhor possível dentro das suas condições eu sei que todo mundo é nem todo mundo tem dinheiro para ficar comprando a ração de duzentos contos nem todo mundo tem um dinheiro para comprar ração de cinquenta contos entendeu mas dentro das suas condições você tem que cuidar da melhor forma possível beleza é nós temos que ser humildes para entender que nem todo mundo é pode chegar e comprar um alimento importado então vamos fazer o manejo do criador amador aquele criador que a grande maioria amassa né que aquela pessoa que tem um trinca ferro dentro de casa passa a dar algumas cantar dentro de casa mas ele quer botar para cantar mais então vou te ajudar mesmo beleza peço que vocês deixem o seu like se inscrevam no canal tá compartilha com geral porque o canal já tá bombando o canal já virou referência aí no brasil em quesito de trinca ferro beleza são vários campeões pelo brasil inteiro são centenas é vou falar pra vocês são milhares de mensagens tá eu não consigo responder todo mundo mais é tento da mal como melhor forma possível mas tá muito fluxo de perguntas e mensagem então por que eu tô fazendo esse vídeo que esse vídeo é um dos mais perguntados então beleza é marcou com seu amigo que você vai levar o passarinho no sábado na casa dele lá para dar uma cantada gente se o passarinho não é aberto se o passarinho chegou para você ainda não tá de bitola né cantando de pressão ali a lembrando tem pássaros que uma das grandes perguntas que eu recebo direto também a meu passarinho canta muito baixo no passarinho não dá bitola daí eu vou e falo com o camarada porra mas você puxou passarinho puxei cantou a manhã inteira mas cantou baixo mano se ele cantou a manhã inteira mas cantou baixo às vezes é uma defesa dele de poupar energia para tá cantando naquela altura importante ele não parar de cantar o passarinho não pode parar de cantar agora se ele tá cantando baixo beleza isso é ótimo porque ele tá ali tá cantando se não for um uma enfermidade uma né uma roquidão e tal se for dele naturalmente dele você não vai mudar isso tá passarinho que sempre cantou baixo sempre cantou baixo com isso aqui pra não ter disse me disse o passarinho que sempre cantou baixo sempre em casa qualquer lugar é a voz dele vai ser aquilo ali a genética ele trouxe é a carga genética ele tá carregando beleza passarinho já é bitola e depois começa a cantar muito baixinho e tal daí pode ser um problema de rouquidão ok mas beleza é você chegou vai marcar com seu amigo no sábado por na quinta-feira fez tudo certinho quando você for sair da da sua casa o pulo do gato que todo mundo que puxa em roda tem e faz é o que a capa é o camarada que amador não tem nem capa às vezes bota uma camisa em cima do passarinho esse que coloca uma camisa na gaiola e leva já tá safa porque ele sabe que ele tem que não deixar o paciente disse se distrair com os trago com o trajeto coisas que podem acontecer durante o trajeto beleza então beleza encapou passarinho botou uma camisa fez alguma coisa para ele não se distrair levou você vai tirar seu passarinho na lata ali e colocar de cara não porque o vídeo é para que você aprender a abrir o canto do seu trinca-ferro beleza então o que você vai fazer você vai deixar ele na distância né ali longe do outro escutando o outro lembrando que o outro é o dono da casa o outro é o pregueiro ali é o que tá no prego é o comandante daquela situação então ele já vai estar regaçando então o que você vai fazer você vai deixar o seu dentro da capa e esperar ele abrir se ele abrir com pressão ali em ordem você pode retirar a capa se ele não abrir em ordem você deixa ele na capa continuando cantando e retira ele leva ele embora antes de cair a quantidade de canto como você vai saber se o passarinho tá em ordem chegou você marca ali um minuto quantos cantos que ele vai dar um pouco deu dez cantos meia hora depois ele ainda tá cantando você marcou ele tá dando dois três cantos ele quebrou então se ele quebrou retira logo dali tá e leva embora beleza ele vai sair como se fosse ganhando porque ele não parou de cantar ele só perdeu aquela disputa momentânea tá mas levou na sua casa ele não vai escutar o outro e se não tem outro e tem ele cantando um canto por minuto ele é o dono do território porque é o que tá cantando aí no momento então beleza chegou segunda vez levou de novo no mesmo lugar no mesmo horário mesmo manejo pegou o passarinho colocou lá ele abriu abriu bem você fez a mesma marcação de ordem e ele tá dando ali seus sete 6 variando 8 às vezes 10 passarinho tá na fibra ali tá na ordem quiser fazer você vai retirar essa capa na mesma distância retirou a capa na mesma distância que tava de longe ele continua abrindo aí você vai aproximar aproximou do seu amigo ele continuou cantando você pode deixando e vai marcando ali a quantidade de cantos se ele não cair essa quantidade de cantos você deixa ali até o momento que você achar a hora de ir embora agora se você percebeu que deu aquela fraquejada começou ali é cantar bem menos começou pular de um lado para o outro ficou meio resabiado tira bota capa e vai pra casa beleza você fazendo isso você vai tá dando confiança para o seu trinca ferro vai fazer com que ele fique mais confiante em disputar canto tá e isso você vai fazer em vários locais não somente na casa de um amigo mas de vários ou até uma baderna na rua ou até chegar na porta do torneio fazer essa mesma é esse mesmo procedimento antes de destacar o passarinho então vai depender do seu manejo do que você espera tá muitas pessoas falam muita besteira aí falando que se você botar uma fêmea dentro de casa o passarinho vai abrir vai virar um fenômeno não é assim tá você colocando uma fêmea e ele acasalando com aquela fêmea em casa ele vai travar em casa ele não vai cantar em casa é o contrário só quando você retira essa fêmea de perto dele que ele tá uma distância que ele não consegue mais ver aquela fêmea que ele vai abrir o canto de novo beleza e essa fêmea ela é usada para travar o passarinho para ele poupar energia né para tá disputando canto ou também para ele tá ganhando fibra ali tem passarinho que é frouxo em passarinho que ele precisa ficar na fio na fêmea 24 horas durante sete dias da semana para disputar com outro tem outros tem tanta fibra que se você botar muita fêmea ele passa entendeu então você vai decidir qual os seus objetivos eu tô falando esse vídeo aqui bem especificado e é tá até ficando um pouco longo esse vídeo mas eu espero que vocês assistam tá e coloque em prática lembre-se que o passarinheiro é uma pessoa que ao contrário do pescador o pessoal todo mundo fala que os dois são mentirosos né mas pode ser mesmo mas o pescador ele é paciente ele pega ali senta e fica ali o dia inteiro para pegar um peixe e o passarinheiro não ele quer que o passarinho faça milagre na vida dele ali ele quer pegar o passarinho agora levar no torneio da 300 canto pode acontecer pode até pode mas é um em um milhão tá então não não acho que você vai ser a exceção que vai fugir da regra e vai ser o fodão né vamos falar assim então pra você não se decepcionar não viver de ilusão né tem muitas pessoas aí que eu vejo que vivem de ilusão não puxa nada não ganha nada é não sabe nada mas fala besteira então pra você não se decepcionar né é um brother nosso aí até falou hoje porra tem cara que pega um passarinho ruimzinho e tal bota para explodir tem outro que pega um bom e destrói o passarinho porque porque às vezes o cara não tem paciência fica puxando o bom 24 horas é duas três rachas por dia umas quatro cinco vezes na semana e aquilo ali vai desgastando passarinho chega uma hora que ele tá exausto não aguenta mais quebra e assim nunca mais você acerta passarinho né então mantenha a calma faça o manejo aqui no canal nós temos vídeos completos aí de alimentação de puxada de mexida com fêmea de mexida sem fêmea tá local de moradia então se você é novo no canal ainda não se inscreveu se inscreva passeio pelos nossos vídeos tá e você vai ver que tudo que a gente tá falando aqui tá dando muito resultado no Brasil inteiro e não tem jeito vai ter que engolir a gente porque é querendo ou não nós estamos ajudando muitas pessoas e fazendo aquilo que muitos né falam que querem fazer mas acabam não fazendo então se vocês também podem ir lá no nosso Instagram vocês vão ver quantos primeiros lugares já tivemos pelo Brasil fora outros é camaradas aí que nunca tinha ganhado nada e fala com direto com a gente por depois que eu fiz o manejo do mundo dos trinca meu trinca ferro cantor ganhei troféu pô levei na casa do meu amigo passarinho matou o outro lado do cara e tal apresentei o canal para ele aprender também e isso que é bacana juntos somos mais fortes vocês sabem disso então conto com vocês para que nós possamos botar nosso trinca ferro para cantar tá e é isso aí é a paciência que vai levar um manejo de qualidade então faça isso que eu tô falando falando face teste tá leva o passarinho com calma na capa depois meia capa longa distância depois vai aproximando faça isso que eu tô falando e sempre tire seu passarinho ganhando não espere ele quebrar parar de cantar baixar para o outro fazer o carai para depois você tirar porque depois que ele traumatizar ali vai ser difícil você colocar para cantar de novo tá vai ser difícil então vai dar dor de cabeça vai dar trabalho vai ter que quebrar cabeça vai ter que fazer tudo de novo com a mesma paciência que teria que ter tido antes então peço que vocês façam isso e sejam felizes aí no manejo porque o manejo que não arranha é o canal do peçanha valeu rapaziada se inscreve no canal deixa o seu like e vamos para cima no manejo pesado para botar o passarinho pra cantar que ainda tá no finalzinho da temporada mas vai dar certo até a última ponta na mão tá puxando beleza então tomo junto valeu